Nessa semana nós estamos pedindo a presença do Espírito Santo sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa vida Nós estamos clamando o Espírito Santo que venha ao nosso encontro, essa foi a revelação do Senhor Que nessa 33ª semana do tempo comum, nós vamos invocando o Espírito Santo, preparando a festa do Cristo Rei do Universo No próximo domingo, se Deus quiser, a partir das 8 horas da manhã, aqui na comunidade Renascidos em Pentecoste Então, amados irmãos e irmãs, abraçando você que está me acompanhando pela tua emissora Nós estamos, nessa semana, convocando, pedindo a graça do Espírito Santo para que venha nos colocar de pé diante de todas as dificuldades da nossa vida Espírito Santo consolador, concedei-me o dom da fortaleza Fortalecei a minha alma para superar a dificuldade de cada dia Os tormentos e perseguições e as incídias do maligno Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais Para que seja sinal do teu amor e bondade Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria Que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem Espírito da verdade, a guerra e da paz Que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma Espírito Santo paracto, concedei-me o dom do entendimento Para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida Dai-me entender o próximo com amor Misericórdia e paz Que eu compreenda com todo o meu ser O amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade Espírito Santo de Deus, desça sobre nós Amados irmãos e irmãs, nessa semana A pedido do Senhor nós estamos invocando o Espírito Santo sobre a nossa vida Estamos pedindo a presença do Espírito Santo sobre o nosso país Sobre a nossa cidade Eu estou pedindo para o Brasil e você pede pela sua cidade Estou pedindo pela minha comunidade e você ora pela sua Eu estou pedindo pela minha família e você ora pela sua Você pede pela sua Estou pedindo por mim e você ora por você Para que o Espírito Santo venha iluminar o nosso coração A nossa alma, a nossa mente, todo o nosso ser Que verdadeiramente a gente possa testemunhar A graça e o poder de Deus no nosso meio Vamos meditar o capítulo 16 de São João mais o versículo 12 seguinte Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos Mas não as poderei supostar agora Quando vier o paráclio O Espírito da verdade Ele vos ensinará toda a verdade Porque não falarás por si mesmo Mas dirás o que ouviu E vos anunciará as coisas que virão Ele me glorificará Porque receberá do que é meu E vos luz anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso disse Há de receber do que é meu E vos luz anunciará Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Nessa graça do Espírito Santo de Deus O Senhor que começa dizendo Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos Mas vocês não suportarão Mas quando o paráclio descer sob vós E aí sim Vocês vão me entender E agora na encruzilhada da história do Brasil E da nossa vida Nós estamos pedindo essa graça Para entender esse momento Para ver aquilo que Deus Verdadeiramente quer de nós mesmos E do nosso país E da nossa cidade E da nossa família Nós estamos pedindo A graça do Espírito Santo Que Ele venha nos educar Que Ele venha nos conduzir Que Ele venha nos ensinar Que Ele venha nos iluminar Que Ele venha nos ajudar Nós pedimos a força do Espírito Santo De Deus Que Ele venha tocar profundamente Em todo o nosso ser Para que possamos entender E fazer a vontade de Deus Nós pedimos a unção poderosa Do Espírito Santo Na mente de todos os homens De todos os brasileiros Para que eles entendam O que há de vir E o que já está na nossa frente Nós pedimos a força Do Espírito Santo Nossa comunidade Está orando por isso Os renasceros em Pentecoste Ora por isso Nessa semana Dia e noite Nós estamos voltados Para o Espírito Santo Pedindo que Ele traga Para nós O dom da sabedoria O dom do discernimento Que Ele venha nos mostrar As graças de Deus Que estão também acontecendo No meio de todas as confusões Nós pedimos O Espírito Santo de Deus Que desça sob nós E sob a nossa família Para que possamos ser livres De todo o mal De toda a contaminação E de toda a maldição O inimigo muitas vezes Tenta nos confundir Os espíritos do maligno Tentam nos confundir Mas iluminado pelo Espírito do Senhor Iluminado pela promessa do Senhor Que diz Recebereis o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Nós queremos testemunhar A graça de Deus O poder de Deus A misericórdia de Deus E a força de Deus Por isso eu te convido Nessa semana Hoje nós já estamos Na quarta-feira Teremos adoração E missa de libertação aqui Que tu se volte Para o Espírito Santo Que o Espírito Santo Te conduza Que o Espírito Santo Desça sobre ti Assim como aconteceu Na vida dos santos Dos aportos Dos primeiros padres E da igreja em geral Que ele desça também Nesse tempo de hoje Para que possamos viver Sempre essa nova graça E sermos renovados No nosso entendimento Que possamos ter sabedoria Ter compreensão Dos acontecimentos Nós pedimos A luz do Espírito Santo Que ele venha nos iluminar Nos defender De toda a escuridão E de toda a peste Nós pedimos A força do Espírito do Senhor A graça do Espírito do Senhor Na nossa vida Nessa 33ª semana Do tempo comum Antes do domingo Que declaramos Cristo rei do universo A igreja declara Nós pedimos A presença do Espírito Santo Para que possamos Declarar Jesus Cristo Nosso rei O nosso Senhor O nosso Salvador Que a gente não se deixe Se levar pelas Heresias desse mundo As blasfemas desse mundo Os pecadores desse mundo Que nós possamos Ser iluminados Para termos Defesa espiritual Para que possamos Ser defendidos Pelo Pai Pelo Filho Pelo Espírito Santo Pela Santíssima Antrindade Nós pedimos Essa graça Nessa semana Para que sejamos Livre de todo o mal Para que a graça De Deus Habite na nossa vida Agora e sempre Que possamos ver A glória de Deus Entrar no nosso coração Em todo o nosso ser Que possamos fazer A vontade de Deus Em primeiríssimo lugar E que o Senhor Te abençoa e te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Mas antes de despedir Desse país Ele vai estar aqui Moisés Rocha Talvez você já conheça Ele vai estar aqui Comigo o dia inteiro E nós dois Vamos orar Em seu favor Fica com Deus Deus te dê força E coragem E até amanhã Se Deus quiser Continuaremos Firme na adoração Recebendo a graça Do Espírito Santo De Deus